Então, resumindo as seis vantagens, trocar, eu vou até tirar minha cara aqui um minuto, trocar a despesa de capital por despesa variável, benefícios de economia de escala, parar de adivinhar capacidade, aumentar velocidade e agilidade, parar de gastar dinheiro rodando e mantendo data centers e global em minutos. Então, assim, realmente, essas são as principais vantagens que nós temos aí para computação em nuvem, ok? Anota aí que isso é muito importante e isso cai na prova Cloud Practitioner, tá? E os três tipos de implantação? A gente tem nuvem pública, que é AWS, Azure e GCP. O que é nuvem pública? Que qualquer um pode usar, tá, gente? Híbrido é uma mistura de público e privado, tá? Privado é o data center tradicional, é o seu hardware no local, tá? Então, já acabei falando aí o terceiro ponto.